Música Amanhã o tempo firme segue em todo o estado por causa da presença do ar seco e frio. No início do dia as temperaturas ficam mais baixas, mas a presença do sol deixa a sensação térmica agradável. Céu claro na região metropolitana, os termômetros marcam 25 graus na capital. No litoral sul poucas nuvens, a quarta-feira começa com 13 graus em Rio Grande. Em Passo Fundo, no norte, o sol brilha, mínima de 10 graus. E o dia vai ser ensolarado na região central e também na fronteira oeste. A máxima é de 24 graus em Santa Maria e de 25 graus em São Borde.